Oi gente, hoje eu vou fazer pizza, aliás amanhã né, hoje eu vou começar a preparação da massa eu vou fazer uma massa de ação prolongada, porque amanhã eu quero comer bolinho frito e a Beatriz quer pizza, então eu aproveitei, já fiz vou fazer agora a pizza de ação prolongada para eu comer bolinho amanhã mas amanhã eu também venho gravar para vocês fritando bolinho, tá? para pizza nós vamos precisar farinha, sal, água e fermento olha gente, aqui eu estou usando o fermento granulado, que é o fermento seco né o fermento é uma colherzinha de café, gente, não é cheiona não, transbordando não é colher de vó como se fosse um líquido aqui dentro, tá? ó, estão vendo? o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a água, vai colocar aqui dentro, vai colocar o fermento misturar um pouquinho vira com a farinha colocar um pouco de farinha depois que vocês misturou aqui, ó, pode ver que não está seco, está meio mole ainda, ó, tá vendo? agora vocês vêm com o sal o sal é 15 gramas ou uma colher de sopa rente também, gente, não é cheia e aí mistura lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? depois que bateu aqui, agora vem com mais farinha depois que misturou o sal, né? se quiser, gente, vocês já podem colocar a mão aqui e ir amassando com a mão, tá? que é o que eu vou fazer eu estou amassando ela hoje quase 7 horas, não é 7 horas ainda, mas é quase 7 horas e vou assar ela amanhã cedo lembrando, gente, que essa massa é uma massa de fermentação prolongada de 10 a 12 horas olha, gente, eu transferi a minha massa aqui para a mesa para me amassar ela um pouco, ó ela ainda está bem mole mas o bom dessa pizza é que você não tem que ficar amassando muito ela, tá? igual como se fosse um pão, que você tem que ativar bem o brúter essa massa não ó, tá vendo? ela está bem mole mas a minha mão, ó, está toda suja mas tá vendo, ó ela não está muito pegando, ó se eu tivesse com a mão limpa eu conseguiria mexer nela aqui tranquilamente, tá? mas ela ainda está mole ela vai um pouquinho mais de farinha outra coisa, gente dependendo vai mais ou menos farinha, tá? então pode ser que na descrição do vídeo quando vocês for fazer vá colocando a farinha aos poucos porque às vezes nem precisa toda a farinha, tá? às vezes é uma farinha boa, né? ó já está excelente, ó gente, olha que massa maravilhosa, ó agora eu vou colocar ela na minha vasilha vou vir com papel filme gente, esse papel filme ou plástico filme sei lá como chama isso às vezes dá um baile em você, né? Jesus mas no caso, gente como eu ia dizendo pra vocês vedam bem o recipiente que está a massa, tá? de vocês pra deixar 12 horas, tá? não pode ficar entrando ar olha agora eu vou deixar ele aqui e amanhã eu volto mostrar pra vocês olha, gente depois de 12 horas tem exatamente tá faltando acho que uns 20 minutos uns 15 minutos pra dar 12 horas, tá? eu fiz ontem à noite como eu disse pra vocês é a fermentação lenta olha que linda que tá vai mais farinha já vou colocar ela até na minha bancada, tá? olha que coisa linda eu gosto muito de fazer essa massa, gente porque ela fica uma massa leve uma massa não fica pesada quando você come tem lugares que você come uma pizza que depois fica aquela massa meio pesada parece uma massa pesada no caso vamos por se vocês forem assar a pizza de vocês de noite amassa ela de dia aí quando for a noite ela já está no ponto pra vocês abrirem agora que eu vou partir ela no meio, né? lembra que eu falei que eu vou fazer bolinho frito? se vocês não tiverem o rolo nem uma garrafa ó tentam abrir com a mão, ó lógico que não fica igual, né? mas pra quem está com vontade de comer, né? sempre colocando farinha embaixo, né? virando ela de um lado pro outro olha depois que vocês abriram vocês abrem a massa, gente a grossura que vocês querem, tá? tem gente que gosta que a massa é mais grossa outras mais fininha coloca na forma ajeita, né? bonitinho se precisar corta olha, gente depois que vocês colocaram na forma aí vocês vêm com molho de tomate no meu caso eu estou usando molho pronto molho é a gosto tá? espalha sobre a massa eu gosto de colocar bastante molho aqui, gente eu gosto de colocar um pouquinho de orégano em cima do molho aí no caso vocês tem que ativar o orégano esfregar o orégano porque senão não adianta nada vocês só jogar o orégano aqui por cima tem que sempre ativar o orégano o recheio é a gosto e ao seu gosto tá? eu vou só fazer de queijo e calabresa agora aqui eu vou ralar o meu queijo lembra lembra que eu disse que eu compro a peça grande corta os pedaços e congelo gente é por isso ó eu acho que fica bem mais em conta se vocês tiverem oportunidade de fazer isso né façam eu não sei quanto está o quilo do queijo aí na sua cidade né mas aqui pra mim comprar em mercado em padaria tá 22 o quilo da mussarela sendo que no mercado eu pago 16 17 a peça é grande né então compensa bastante principalmente eu que uso bastante né que gosto tudo que eu faço é com queijo então eu acho que compensa se eu tivesse um tomatinho eu ia colocar um tomatinho aqui mas eu não tenho gente eu estou fazendo a receita gente com tudo que eu tenho em casa pra não ter que ficar saindo às vezes faltam algum ingrediente como tomate eu gostaria de colocar um tomatinho aqui mas eu não tenho então não vou colocar aqui eu venho de novo com orégano pizza sem orégano não é pizza né vou pegar calabresa olha gente calabresa eu também compro o pacote grande e congelo agora eu vou colocar aqui em cima não precisa fritar calabresa porque ela vai ao forno e vai assar gente enquanto eu estou conversando aqui com vocês o meu forno já está aquecido tá o máximo possível o mais alto dele tá olha gente a minha pizza ela está pronta agora eu vou levar ela ao forno já quente eu vou levar ela na parte de baixo encostado bem embaixo no tipo assoalho né do forno por uns 10 minutinhos depois eu passo ela pra cima na grade de cima tá olha gente pizza no forno agora eu vou fazer o meu bolinho frito lembra que eu falei que eu queria fazer bolinho frito olha vou pegar a minha massa aqui eu vou fazer o bolinho frito de massa de pão olha gente agora eu vou abrir a minha massa né não precisa ficar tão fininha abre mais ou menos porque ela nem precisa ó vem com a faquinha corta os pedacinhos ó pedaços pequenos porque lembra que isso aqui cresce tá conforme vocês vão cortando vão passando farinha não vai ter um tipo padrão né vou cortar aleatoriamente agora aqui eu vou abrir ó cortei os pedacinhos né eu acho mais fácil abrir ele assim pode abrir ele até na mão ó gente ó farinha e assim eu vou fazer com todos olha gente a minha massa já está toda aberta né picadinha aberta agora eu vou fritar ela olha gente o meu óleo ele já está bom como saber se o óleo está bom pega um palito ó tá vendo ele fritando ele já está no ponto se estiver muito quente o óleo de vocês vocês desligam e ligam de novo ou abaixa o fogo tá ó lembrando de não colocar muito porque ele cresce ó tá vendo deixa dourar de um lado aí depois vira e doura do outro esse caso aí ele ainda está fritando quando ele termina de cozinhar dentro né ou fritar ó vocês podem ver que ele vai diminuindo de pular esse lado aqui ainda está faltando fritar um pouquinho mais ó tá vendo que ele está pulando é sinal que a massa ainda está meia crua ainda tem alguns pedaços por dentro que está cru agora aqui eu vou retirar ele né colocar ele num papel pra absorver o óleo né um pouco do óleo e vou colocar mais pra fritar e assim eu vou fazer sucessivamente com todos olha gente e assim ficou o meu bolinho frito de massa de pizza falam aí vocês também gostam desse tipo de bolinho ou nunca comeram nada como um cafezinho da manhã bolinho frito e pizza sim pizza no café da manhã por que não gente e assim ficou a minha pizza se vocês gostaram deixa um joinha não se esqueça de se inscrever no meu canal fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau